Conta-nos Acabou para nunca mais Com as toradas reais Em praças de salvaterra Acabou para nunca mais Com as toradas reais Em praças de salvaterra Toreava nesse dia Antenobre Fidalgui O jovem conde dos arcos Cujo sangue valoroso Por capricho desdito Na arena ficava em charco Cujo sangue valoroso Por capricho desdito Na arena ficava em charco De Marialva o Marquês Olha o doiro que desfez O seu filho tão amado E diz a ela rei com fervor Eu vos juro meu senhor O conde será vingado E diz para ela rei com fervor Eu vos juro meu senhor O conde será vingado E ela rei com fervor E ela rei nega com temor Mas desvairado pela dor O Marquês saltou para a prança E vinga com decisão Pela sua própria mãe O sangue da sua raça E vinga com decisão Com a sua própria mãe O sangue da sua raça Então ela rei que chorava E ao ministro que a guardava Disse Marquês de Pombo O sangue da sua raça Jamais fica ordenado Haverá no meu reinado Outra tourada real Jamais fica ordenado Haverá no meu reinado Outra tourada real Em 2017 Em 2017 Em 2017 O sangue da sua raça Obrigado.